Obrigado, presidente. Obrigado pelo comparecimento, senhor Wieser, ao advogado que está aqui, à minha deferência à Ordem dos Advogados do Brasil. Eu, como inscrito na OAB, tenho muito orgulho dessa instituição tão importante na defesa da democracia e daquilo que eu chamo que é espinha dorsal do Estado Democrático de Direito. Eu queria, diferentemente do que eu já ouvi, eu não acreditei nesse governo federal. Desde o início. Porque o governo federal que fala que uma mulher tem que ganhar menos porque é engravida, eu não posso ser favorável a ele. Um governo federal que diz que se você tem um vizinho que é gay, o seu imóvel tem a diminuição do valor, eu não posso votar nele. Um governo federal que diz que não corri o risco de ter uma nora negra, porque os filhos foram bem educados, eu não posso votar nele. Essas pessoas que não são minorias, são maiorias minorizadas, têm que ter um amparo pela legislação. Agora, aqui, eu quero também deixar claro para a população brasileira que essa CPI, senhora presidente, ela já aprovou muitas coisas. Ela aprovou, por exemplo, a difusão de tratamento precoce. Negou a ciência e utilização de vermectina e hidroxicloroquina. Isso é crime de charlatanismo previsto no artigo 283 do Código Penal. Essa comissão também provou que houve uma ação deliberada para a chamada imunidade de rebanho. Isso é crime de epidemia qualificada com resultado morte, que dá uma pena de 20 a 30 anos, conforme determina o artigo 267, parágrafo 1º do Código Penal. Também provou aqui nessa CPI a existência desse gabinete paralelo. Isso é usurpação de função pública, prevista no artigo 328 do Código Penal. Provou-se também o crime de prevaricação previsto no artigo 318. Na demora da compra da vacina, sobretudo da Pfizer, 101 ofertas e o presidente negou vacina aos brasileiros. A crise em Manaus, mais uma vez a prevaricação expressa no artigo 318. Quando você faz aí indícios de irregularidades no contrato da Covaxin, nós temos ali o crime de corrupção passiva previsto no artigo 317 do Código Penal e, por particular, o crime de corrupção ativa previsto no artigo 333, que tudo isso, esses crimes, ambos, dão a pena de reclusão de 2 a 12 anos. Quando o presidente não utiliza máscara e difunde a não utilização do distanciamento social, isso é infração sanitária, é uma medida de infração sanitária preventiva prevista no artigo 268. Por tudo isso, eu quero falar para o senhor que já está mais do que evidenciado, e essa não é uma fala de um senador que é do partido A, B ou C, porque contra fatos não há argumentos. A digital do presidente da República e dos seus ministérios e quem, de qualquer forma, concorreu para esse agravamento da pandemia, de 516 mil famílias, 119 que estão ilutadas, quanto que vale a vida de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão, de um sobrinho, estão na digital, essa digital está no presidente da República e nos seus ministros de saúde, está no ex-chanceler do Ministério das Relações Exteriores, está em quem, de qualquer forma, concorreu para o agravamento. Seja título de dolo, seja título de culpa, seja título de ação, seja título de omissão, porque a omissão é penalmente irrelevante quando a gente tem, por lei, obrigação de proteção, vigilância e cuidado. Então, isso, para mim, já está mais do que evidenciado. Mas o que mais me chamou minha atenção aqui hoje, senhor Luísa e senhora presidente, eu vou falar para vocês, é que o senhor afirmou aqui hoje, nas poucas palavras que o senhor deu, que respondeu ao convite do ministro Pazuello com as seguintes palavras, olha, essa palavra que eu vou falar aqui é do senhor, senhor Luísa, aspas, quero servir como voluntário, sem qualquer vínculo com a administração, fecha aspas. Aqui, eu não tenho dúvida, e falo como delegado de polícia, por 27 anos, isso é uma confissão de culpa. E eu vou falar por quê. A lei de improbidade administrativa, que é a lei 8.429, de 1992, conceitua o que vem a ser agente público. E quem que é agente público no Brasil? Aspas. Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função das entidades mencionadas no artigo anterior. Ora, a razão de ser do gabinete paralelo é justamente a ausência de vínculo com a administração pública e a responsabilidade dos agentes pelos seus atos. Saiba, senhor Wizard, que mesmo buscando agir às sombras, sem vínculo com a administração pública, o senhor exerceu a função, o senhor, veja bem, o senhor exerceu a função de agente público e está sujeito à responsabilização. A fala que te responsabiliza, em que o senhor confessa essa participação no gabinete paralelo, já foi dada, senhor Wizard. O silêncio agora é um ônus para a sua culpabilidade. O senhor tem aqui a chance de esclarecer a essa comissão, ao povo brasileiro, a sua participação nessa tragédia sanitária em que enfrentamos. Eu faço esse apelo, a vossa excelência. Tenha humildade, use isso. Eu observei que o senhor iniciou sua fala citando um versículo bíblico. E aqui eu quero falar também, no mesmo instrumento eu vou falar, não como senador agora, aqui tão somente, mas também como um cristão, que em Lucas 21, 15, diz, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a quem nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Ele lhe dará a palavra para que ninguém possa te contradizer. Exerça o seu direito, exerça isso, fale, acima de qualquer determinação constitucional, como é uma garantia constitucional se preservar em silêncio, permanecer encalado, acima de qualquer ordenamento jurídico, senhor Wizard. Eu aprendi com meu pai, que também era motorista de ônibus, que não tem nenhum ordenamento jurídico que não seja sedimentado em cima de um comportamento ético e moral. E isso fala muito mais. Eu queria que o senhor tivesse a humildade, quando chegar em casa, poder olhar para os seus filhos, na rua, para os seus funcionários, para as pessoas, porque essa é uma oportunidade de dizer, olha, a minha participação foi essa, porque, do contrário, esse silêncio do senhor, como será interpretado pela população brasileira? Então, eu acho que quando a gente não tem nada a temer, quando a gente está com a verdade, essa verdade, ela se sobrepõe. Essa verdade, ela é muito maior. Essa verdade, ela vai se perpetuar no tempo e no espaço. Eu posso falar uma coisa para o senhor aqui hoje. Se eu estiver com a verdade, eu vou repetir essa mesma coisa em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Então, é óbvio que se eu estivesse aí, eu não me furtaria em dizer. Eu não me furtaria em dizer, olha, isso eu não sei, isso eu não tenho conhecimento, isso eu não participei, agi de boa fé. Porque, do contrário, é essa comissão que vai analisar esse comportamento do senhor. E aí, eu volto a falar que quando o senhor fala que contribuiu para o governo, e essa contribuição, ela foi servindo voluntariamente, sem vínculo com a administração, e isso tem repercussão na lei de improbidade administrativa. Volto a frisar, na lei 8.429 de 1992. Então, a minha fala aqui é nesse sentido. É mais uma vez, sabendo que o senhor vai efetivamente continuar permanecendo encalado, que é uma garantia constitucional. Mas eu volto a falar que não tem nenhum ordenamento jurídico, nenhum, nenhum, nem mesmo a Constituição Federal, que seja sedimentada, se não for em cima de um comportamento ético e moral. E o comportamento ético e moral é que nos proporciona a falar a verdade e doa quem doer. Eu sei que pode ser difícil, às vezes, estar sentado aqui, ser inquirido pelos colegas, senadores, senadoras, e ter essa serenidade de responder ou não responder. Claro que esse respeito nós temos que tratar todas as pessoas. Eu, por 27 anos como delegado, eu sempre tratei com respeito o pior a pessoa que eu estava indiciando, porque eu aprendi que essa é a premissa constitucional. Então, é isso que eu almejo enquanto senador, que nós tenhamos efetivamente um Estado democrático de direito que se valorize as instituições. Mas eu não posso deixar de fazer esse esclarecimento ao senhor, que veio com um versículo bíblico e que eu lhe digo que isso também tem como o senhor falar, quando o senhor está diante da verdade, com esse comprometimento com a verdade, olhando para a sua família, para os seus filhos e assim sucessivamente. Então, eu vejo que o senhor pode, sim, ter um comportamento mais proativo, em defesa, como muito foi bem dito aqui, da população brasileira. Porque nós estamos falando aqui da violação do principal bem jurídico, que é a vida humana. Olha, eu aprendi isso no banco da faculdade, mas isso tem que ser dito a todo mundo, a todo momento, em qualquer lugar. Por que que no Código Penal o abre-alas vem nos crimes contra a vida? Porque o principal bem jurídico que tem que ser protegido é a vida humana. Então, está sendo agravada essa pandemia que está aqui, com 516 mil mortos, 119 pessoas que perderam a vida, isso não tem dinheiro que pague. Isso não tem dinheiro que pague o luto dessas famílias. E não só delas, porque as pessoas que sobreviveram estão com sequelas irreparáveis. Mas nós não podemos deixar de reconhecer que esse governo acreditou na imunidade de rebanho, acreditou no tratamento precoce, difundiu a utilização de medicação sem nenhuma comprovação científica, nega a ciência e é contra o distanciamento social, é contra a utilização de máscara, recusou 101 ofertas da Pfizer e o mesmo governo que faz um contrato para a Covaxin, com 1.000% acima daquele valor, sem autorização da Anvisa. É o governo que, a pretexto de retardar, sempre falou, olha, preciso da autorização da Anvisa. Mas para essa específica, com o vaccine, não houve a necessidade. E aí, quando eu vejo pessoas como o senhor, que fizeram parte, direta ou indiretamente, desse cenário dantesco, porque não há que se falar, como foi dito aqui, essa CPI provou que os ministros não tinham autonomia no Ministério da Saúde, porque existia ali a existência do gabinete paralelo. Isso é grave, isso é usurpação de função pública, isso tem que ser coibido. Agora, eu não tenho, eu saio daqui hoje com minha consciência tranquila, como cidadão, como senador, de que eu vim aqui preparado para te inquirir, para te perguntar, para que o senhor tivesse a oportunidade de falar efetivamente qual foi a participação do senhor nesse cenário, quando teve o compromisso de participar, de servir como voluntário, como o senhor bem disse, sem qualquer vínculo com a administração pública. Eu não tenho dúvida que, para mim, isso é uma confissão de culpa. Volto a frisar, porque a lei de improbidade de iniciativa, ela é clara, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente e sem remuneração, ele é considerado agente público. E isso o senhor confessou aqui. E nessa simples confissão, o senhor tem a atribuição que agora só vai ser analisada a culpabilidade, a culpabilidade como pressuposto de aplicação de pena para o cometimento da violação da lei de improbidade administrativa. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado.